Pois é galera, Carros e Consórcios está aqui agora na casa da Chevrolet, na grande Bahia da Avenida Paralela, coladinho com a Sanave, tá? Já estivemos lá, Sanave, Renault, Nova Bahia e fazendo de tudo para que você possa tomar a iniciativa para comprar o seu carro zero quilômetro, tanto faz, novo ou semi novo, sem juros, sem burocracia e você escolhe, como pode e deve pagar. Já, tudo está à sua altura, ao seu alcance, toma iniciativa porque quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. E não esquece, hein, meu Instagram é aí o Solino, tem tanta coisa bacana lá que você pode ver, algo pode te interessar, me segue lá, muita coisa legal, tá bom? Vamos falar agora de um carro aqui para você, eu estou na grande Bahia, nos seminovos, esse setor de seminovos, você tem aqui, por exemplo, um Onix Premier, mas esse aqui é novo ou semi novo? Esse é semi novo, né? Então aqui, é um Onix Premier, parece que é novo, eu até perguntei a vendedora, porque está tão bem conservado, ele é 2021, só tem 24 mil quilômetros rodados, 92 mil reais, você pode comprar através do consórcio. Quer saber como funciona? Vamos chamar a gigante do consórcio. Vem pra cá, Jaqueline, tudo bem? Tudo ótimo, Ailson. A gigante sim, porque você foi uma das maiores vendedoras, bateu o recorde de venda no mês passado e esse mês está estourando de novo, né? Com certeza, Ailson. Então faz a galera te reconhecer, saber seu contato, para entrar em contato com vocês. Gente, meu nome é Jaqueline, me ligue para o 981-35-4884, mas liga agora para o 981-35-4884 e venha conhecer as nossas promoções. Jaqueline, vamos bater um papo aqui com a galera. Às vezes as pessoas me fazem perguntas aí nas ruas e essas perguntas gostaria de fazer para um vendedor. Por exemplo, quem é que pode fazer um consórcio hoje? Pessoa física, jurídica, a partir de que idade? A partir de 16 anos já pode fazer já o seu consórcio, tanto física como jurídico também. Então jurídico, quanto tempo? Um ano de empresa? Um ano de empresa. Então quem tem CNPJ já tem preços melhores, condições melhores? Com certeza. Agora, desculpa, fala de novo, repete. 981-35-4884, meu número, pode ligar agora. E na hora de fechar o negócio, o que você exige para fechar o contrato? Chega para cá, Jaqueline. Você exige só o RG, CPF, o comprovante de residência, só isso. Não é comprovante de renda? Não. Não precisa comprovar? Por enquanto, não. Maravilha. Quem tem um carro semi-novo, quer dar de lance, tá? Eu tenho um carro que vale 30 mil, eu quero dar 20 e 10 eu quero receber de troco, é possível. Aqui tem uma coisa maravilhosa, tem a troca com troco. Você poderá estar dando o seu carro como lance e ainda levar o troco. Isso é mais fácil que pescar aquário, né? Com certeza. Agora tem uma novidade que você me falou dos bastidores. As pessoas às vezes ficam com receio porque existem lances muito altos, né? Agora parece que tem lance fixo, como eu me conto? Tem o lance fixo agora, você poderá estar utilizando até 30% do valor do seu crédito para ofertar como lance. Então, ninguém vai poder dar 30.1, é 30. Então, todo mundo de igualdade e condição. Todo mundo de igualdade, só é 30% maior lance. Tá vendo como é fácil? Tem o lance livre, que você dá quanto quiser, e tem os carros para serem entregues com lances fixos. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Agora, Jaqueline, tá sempre uniformizada, com crachá de identificação, o consórcio é da fábrica e você sabe onde comprar o carro. Chama a galera, Jaqueline. Pode vir para a Grande Bahia Paralela e me ligue para o 981-3548-84. Ligue agora. É a gigante dos consórcios. Valeu, Jaqueline. Boa sorte, boas vendas. Então, vamos lá. Eu quero chamar mais uma vendedora. Vamos falar desse carro. Olha que tal você tá procurando um HB20. A gente, nós temos a Grande Coreia Hyundai, logo ali na Paralela, que é do Grupo GNC. Esse HB20 chegou aqui agora com qualidade total, sem juros, 650 reais mensais da parcela. E Ana Paula, venha para cá. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Bacana você estar de máscara, a gente tem que se promover, melhor, tem que se precaver, tem que cuidar da saúde e cuidar da saúde da população. Mas já se vacinou? Já sim. Graças a Deus. Começa dando, Ana Paula, o seu telefone, o seu contato para as pessoas te procurarem. Já começo falando que se você tá procurando boa consultoria para comprar o seu veículo, é aqui na Grande Bahia de Pernambuéis, tá? Falando em boa consultoria, para você que tem interesse em comprar o seu veículo, você vai entrar em contato com 719-8952-5863. Esse telefone, além de ligação, tem também meu WhatsApp, tá? Onde você vai conseguir ter uma consultoria também online. Põe no ar aí, ó. Põe no ar, repete, Ana Paula. 719-8952-5863. Ana Paula, procure ela, vem conversar e ela vai, com certeza, resolver o seu problema de carro agora. Ana Paula, tem lance fixo agora, né? Lance fixo, cara. Você tá aí perdendo tempo, pensando que não pode comprar um carro, tem dificuldade. A Chevrolet, ela tá facilitando a sua vida. Chegando agora com essa nova novidade, né? Pra que você possa ter mais facilidade, mais tranquilidade em relação a resolver a sua compra. É uma excelente administradora, né? 30% do lance fixo. 30%. Valeu, Ana Paula, valeu, galera. Obrigado. Chama, Ana Paula, tem muita coisa pra você aprender, tá certo? Eu quero falar agora de mais um carro aqui, ó. Vamos falar de mais um semi-novo, branquinho, como a neve. Estou falando de um sedã da Chevrolet, um Onix Premier. Rapaz, turbo esse carro. É maravilhoso pra você que roda de aplicativo. É na hora. Aí o som lindo é meu Instagram e segue lá, tem coisa bacana pra você, tá? Duce, vem pra cá. Maria Duce, tudo bem com você? Tudo bom. Começa dando o seu telefone pra galera, o seu contato. Meu contato é o 994071733, pra que você venha aqui na Grande Bahia Paralela, fazer o seu plano de consórcio, fazer o seu Natal diferente. Nós temos novidade pra esse mês. Eu quero saber dessa novidade, fala pra mim. Você pode ter o lance livre e também pode ter o lance fixo, mas você só vai saber completo se você vier aqui na loja ou mandar o seu contato pra que eu possa ir até você, pra que a gente possa conversar pessoalmente, porque a novidade é imperdível. Só aqui no consórcio Grande Bahia Paralela. Olha só, você que tava preocupado que os lances são altíssimos, agora a Chevrolet lança o lance fixo. O que é que é isso? É um lance igual pra todo mundo, então chegou a sua hora. Ainda aceita carro como lance, né? Sim, carro como lance. Você pode dar o seu carro e ainda pode levar um troco. Melhor que pescar aquário, né? Sim, com certeza. Aproveite, faça o seu Natal diferente. Maria Duce, liga pra ela. Você vai saber como fazer o seu consórcio. Valeu, Duce. Obrigada. No Nolig, no 994071733. Tô te aguardando. Valeu, Duce. Obrigado. Vamos falar de carro, Raimundo. Vamos falar vermelhinho como sangue, como pecado. 60 mil reais. Eu estou falando de um HB20 que nós temos ali, a Grande Coreia. Rihundai, aqui na Avenida Paralela, logo ali mais acima, perto dessa nave. É do grupo GNC. 580 reais mensais é a parcela desse carro. E eu quero chamar aqui mais vendedor. Estamos de plantão. Geane, vem pra cá, Geane. Bom dia, Geane. Tudo bem? Bom dia, seu Ailton. Sorridente, alegre. Fala pra galera aqui do seu telefone e do seu contato. Gente, meu número é 88814709. Vem pra cá que a gente está cheio de novidades, cheio de oportunidades pra você alcançar o seu carro, adquirir ou trocar com a gente mesmo. Olha só, a Geane está conosco já há um bom tempo. Ela conhece muito de consórcio. E um detalhe, ela milita bem no sistema da fábrica. Ela vai ter uma conversa com você, uma anamnese, tá? Vai saber quais são as suas necessidades. Vai procurar uma cota que esteja dentro das possibilidades adequado, adequando a necessidade do cliente. Exatamente. Então, pra isso que eu quero que você me ligue. Pra eu entender a sua necessidade. E nós vamos adequar a sua necessidade com o que a gente tem de melhor pra oferecer. Vem pra cá. Agora é o seguinte, temos uma novidade aqui, tá todo mundo falando, né? Fala essa novidade, Jean. Isso foi bombástico, né? Quando a gente recebeu a notícia, a felicidade parecia que era a gente que ia comprar o carro. Porque agora a gente tem um lance fixo. 30% de lance fixo você pode utilizar. O próprio crédito como lance é imperdível, é espetacular. Mas eu preciso de um tempo a mais com você pra explicar. E você tá adquirindo ou trocando o seu veículo. Vem pra cá. Quer dizer então, Jeane, aquela preocupação da lança, não ter um dinheiro, acabou. Porque eu uso o lance fixo, igualdade pra todos. Ainda uso da própria carta? Exatamente. As pessoas falam, poxa, Jeane, consórcio vai demorar porque eu não tenho lance. Não vai mais. Agora eu te dou 30% do seu próprio crédito pra você tá adquirindo o seu veículo, tendo o seu lance. Isso é melhor que o Pace Aquário, hein? Tá tudo bom. É 8881-4709. O prefixo é 71. Tô te esperando. Ligue agora. Não perca mais a sua oportunidade, porque as vagas são limitadas. Se eu fosse você, eu ligava agora. Eu já tô querendo falar com o Jeane pra fazer a minha cota também. Vem pra cá, galera. Vamos falar de carro. Olha que pretinho como petróleo. Tô falando de uma SUV que eu gosto demais desse carro. Turbo Traquer. Aqui é zero quilômetro. Eu tenho um grupo especial pra zero quilômetro, mas tem aqui esse semi novo. Ó, 69 mil. Vem pra cá, esse branquinho. Eu já falei dele? Ainda não? É um Chevrolet. Olha só. Que Chevrolet, rapaz? Isso é um Chevrolet. Tigo. Tigo. A gente tem, inclusive, revenda Tigo. Tigo 2. Tá aqui na promoção. 750 reais mensal da parcela do consórcio. Eu quero falar com o Manoel. É por quem? Vou falar com quem? Quem ia que me falar comigo agora? Venha pra cá. Rose. Rose, Rose, Rose. Você tá bem, Rose? Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Como o seu contato? Bom, meu número é 9134337. Ligue pra mim. Nós temos aqui um plano bacana que vai fazer você se interessar e você vai ter os melhores quilômetros rodados da sua vida. Rose, faz uma gentileza. Abre o seu casaco e mostra aqui, por favor. Consórcio Toyota, né? Você deve estar se perguntando por que aqui no peito da Rose tem escrito Toyota, se ela tá na Chevrolet. Sabe por quê? Porque a Terra Forte Toyota também é do grupo. A gente pode fazer o consórcio direto à fábrica Toyota com uma grande novidade pra você. Não é isso, Rose? É isso, exatamente. Nós estamos aqui aguardando vocês. Ligue em 9134337. Procure a Rose e venha ser feliz como propaganda de refrigerantes. Lance fixo, agora a novidade. Fala um pouco. Lance fixo. Corta aqui. Lance fixo. 30% da carta que você pode utilizar sem tirar um único centavo do seu posto. Então é só ligar e procurar a Rose. Valeu, Rose. Bacana, hein? Boa sorte, boas vendas. Estamos fazendo de tudo. Pra te ver feliz como propaganda de refrigerantes. Olha só. Eu viajo muito aí pelo Brasil, pra fora do Brasil. E recentemente eu estive no Egito. E fiz muitos vídeos. Muitos, muitos e muitos vídeos culturais contando a história egípcia dos deuses, dos faraós, das tumbas, das múmias, dos deuses egípcios e tanta cultura das pirâmides. Tá lá no meu Instagram, aí o Solino. Me segue lá que tem muita coisa bacana pra você ver, tá bom? Vamos falar de carro. Estamos fazendo de tudo pra te ver feliz como propaganda de refrigerantes. Toro Fiat. Tá bonito esse carro. Eu gosto muito desse carro, hein? Esse é 4x4. Bonito, hein? E você pode comprar esse carro através do consórcio sem juros. R$ 1.180,00 a parcela sem juros. Do outro lado, nós temos uma caminhonete Rangé. R$ 1.050,00 a parcela do consórcio. Você pode comprar agora sem juros. Fazendo o seu plano diretamente da fábrica. Link pra cá. Estamos esperando você. Estamos de plantão. Passe um WhatsApp. Entre no nosso site carroseconsórcios.com.br. Manuel, eu quero falar com você. Manuel, venha pra cá. Bom dia, Manuel. Tudo bem? Tudo bem? O Manuel tá conosco já há várias décadas e agora foi promovido a supervisor e tem essa equipe toda sob a batuta desse grande maestro. Fala então agora a facilidade de comprar um consórcio na sua equipe, na mão do seu vendedor, Manuel. A todos os meus clientes que me confiaram, que fizeram consórcio comigo, agora mais do que nunca, eu estou na batuta de uma equipe maravilhosa como acabaram de passar aqui. Além dos números deles, tem o meu. Confiança sempre, porque eu sempre digo, quem tem que vender consórcio é quem vende carro. Nós temos mais de 300 carros em estoque. Nós temos de 8 a 10 marcas de carros zeros de potência. Nós temos carros seminovos de tudo que é modelo, que o cliente quiser e ano. Então, vende mais quem pode mais. Nós vendemos exatamente para contemplar e entregar o carro. Agora, Manuel, nós temos uma novidade que chegou agora. Quem tinha problema de lance, medo de não tirar, acabou. Lance fixo, igualdade pra todos. Então, me conta como é que funciona. Pô, maravilha. O lance fixo, eu tenho vários clientes que diziam, não vou fazer o consórcio porque meu lance é pequeno, eu só tenho 30%. Só tenho 25%, 30% e a média de lance é 40%. Hoje, nós temos lance fixo de 30%. Além de ter o lance pro sorteio, temos lance livre. Todo mês, nós vamos contemplar cliente com lance de 30%. Então, quer dizer, esses 30% eu posso entrar no consórcio, não tenho dinheiro nenhum pra dar lance, agora eu já posso usar lance da própria carta? Exatamente. Nós temos lance fixo da carta e temos lance fixo pra entregar o carro. É bom que fique claro como funciona o lance fixo. O lance fixo, todo mês o banco vai pegar um crédito com 30% pra contemplar. Não é que eu tirei da carta, é um lance fixo que eu ofertei só de 30%. E eu vou ofertar mais lances livres com lance de 35%, 40%, 50%. Então, quem tem 30% também contempla. Então, quem tem 30% pode dar como lance livre ou lance fixo. Quem não tem dinheiro, dá lance fixo. Exatamente. Isso é mais fácil que pesca em aquário. É bem, é bem fácil. E eu não tenho dúvida nenhuma que aqueles clientes que estavam restritos a não fazer agora só fazer lá na frente, nós temos créditos aí com parcelas de 390 pra PJ e 420 pra fazer consórcio e comprar carros seminovos. Você já viu a explicação do Manuel. Então, ele tem uma equipe de 50 vendedores espalhados no Brasil, na Bahia, onde quer que você esteja. Ligue pra cá agora, chame um dos vendedores e na hora que o vendedor estiver com você, você pode fazer uma chamada de vídeo, falar com o Manuel e mostrar aquele carro que você tá vendo aqui na televisão. Tá tudo na mão, tá tudo pronto, é da fábrica, é seguro, é bom negócio, tá certo? Então, aqui, carros e consórcios, todas as marcas e muita gente num só lugar.